Becas, se calhar já o tomou, ok? Dio que é casinho, né? O chocolate, aquele 85% é um bocadinho, então. Não é que eu falo. Não, não, depende da comida que se come. Não, 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 não. Não, 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 não. Queriam os cães? Pode fechá-los. Queres que fores lá? Não, não, estou claro. Eu sei Quer ver como eu falei que ela vai botar? E eu já não me enxerguei Eu acho que a gente tem que pegar Porque eu não consigo saber o que eu vou lá Porque eu vou lá Para muito boa noite Bom dia, boa tarde Conforme a hora e o local Que nos esteja aqui a ver Seja através do Facebook Facebook não só no meu perfil pessoal Também no meu perfil oficial Também No Facebook Quer da paróquia de Trevasso Quer da paróquia de Ois Quer da paróquia de Espanhola Quer para aqueles também que nos estão a escutar E a ver no Facebook Dos portugueses De Portugal, portanto Espalhados pelo mundo Para aqueles que nos vão ver mais tarde Em diferido, nomeadamente A partir de YouTube E também através do meu canal 190619 Seja muito bem-vindo Já sabe, eu sou o padre Júlio Grangeia E quero dar-lhe a si Neste momento aos 46 Que estão na nossa companhia As boas-vindas Hoje é um dia de facto especial E é especial Não é só precisamente Porque temos connosco uma família Que daqui a pouco já vou apresentar E que você já pode visualmente Tentar reconhecer Porque estão precisamente No ecrã de baixo Mas também é especial Por outros motivos E isto porque Vamos lá ver Deixa-me que eu lhe diga isto Desta maneira Aqui hoje é o dia mundial Do doente E por isso Uma das intenções principais Do nosso terço do Rosário Vai ser os doentes Vamos pedir pelos doentes Por aqueles que Que são doentes da Covid E os outros que não são E se calhar alguns Que são doentes Por causa da Covid Porque ao fim e ao cabo Acabaram por não ter Aquele acolhimento Aquele tratamento Aquela cura Que supostamente Deveriam ter E portanto Vamos precisar por eles E por todos aqueles Como agora só é dizer-se Que estão na linha da frente Nomeadamente Médicos Enfermeiros Enfermeiras Auxiliares Pessoas de limpeza Pessoas que Que lavam Que levam as coisas Para as lavanderias Esta gente Que também está na linha da frente Porque sem eles Não se poderia realmente Fazer aquilo Que é necessário fazer Eu diria mais até E é indispensável Mas como eu estava a dizer E agora é natural Que isto vá Dar um bocadinho Sobrepor Mas é só Para que tenham uma ideia Isto que você está aqui a ver Isto que você está aqui a ver Em ponto gigante Eu queria ver se colocava Queria ver se colocava Precisamente Aqui Ora deixa-me cá Deixa-me cá ver se eu Exatamente Isto é em direto De Lourdes Da França Do santuário Do santuário Da França Onde precisamente É que eu estou a fazer isto Sabe porquê? Porque é precisamente Neste dia Foi neste dia Neste dia Apareceu Apareceu precisamente A Bernadette Subiru Na gruta De Massabiel Que é precisamente Esta gruta Isto que nós estamos aqui a ver É precisamente Em direto Aquilo que está Precisamente A acontecer Em França No santuário No santuário Na gruta De Massabiel Em França De Lourdes E por isso De facto Hoje É natural Que ao apresentar Esta imagem Ao apresentar Precisamente Este pequeno vídeo Para lhe dar Uma amostra Daquilo que Efetivamente Está a acontecer E o que é que E o que é que Eu quero dizer Com isto Sabe que Eu não sei Como é que é De pôr isto Talvez assim Que é para de facto Esta gente Olá Zé Pires De Alemanha Para que de facto Fique com uma ideia É assim Deixe-me só Um momentinho Só cumprimentar Aqui a Alexandrina Fonseca Que é da paróquia De Travassou Embora neste momento Esteja a residir De facto Numa outra paróquia A Ângela Que é da Piedade Na paróquia de Espanhela A TT Alex E o Randam Isto Há gente aqui do Porto Olá Maria Margarida Obrigado Cá estamos outra vez Obrigado Isto sem Sem você aí Não tem piada nenhuma A Maria Rosário Que está em Águeda A Ana que está em Albregaria A Ana que está em Albregaria Avelha Eu estou a dizer isto Porque mais tarde Aqueles que vão ver No Youtube Podem não saber Quem é que são E quantos é que estão E de onde é que eles são A Inês Que é de Pardilho Boa noite Obrigado Marta Eu penso Que é Marta Tiago Que está no Brasil Penso eu Bom Ora bem Estamos neste momento 67 A Josefina Pescilga É na Ah isto é o nome A Ana Olá Marta Olá Paula Boa noite Do Pazininho de Baixo E portanto Pois já sei Já sei Alexandre Já sei que estás em Travassou Ora bem E então como eu estava a dizer Olá Travassou também A Maria Cadinha Isto que eu lhe quero dizer É assim Foi precisamente Nesta Nesta gruta Foi precisamente Nesta gruta Que aconteceu O encontro De Nossa Senhora Demaculada Conceição Com Bernadette Subiru A Bernadette Subiru Era uma menina De 14 anos Uma menina De 14 anos Que um dia Com a irmã E com uma amiga Foram buscar a lenha Foram buscar a lenha Para vender Para comprar pão E o que é certo É que Aconteceu uma coisa Muito interessante Eles tiveram Que atravessar Um pequeno riacho E A Bernadette Subiru Que é A Bernadette Está para a França Como o Francisco A Jacinta E a Lúcia Estão para Portugal A Bernadette Foi precisamente Evidente Em França E então Quando a Bernadette Ia apanhar a lenha Estava eu a dizer Ao tentar Para não se molhar Até porque ela era Asmática Era asmática Ela de facto Estava a tirar os sapatos E tirar as meias Para poder passar Quando de repente Nesta mesma gruta Que você está a ver Aqui do lado direito Quando precisamente Nesta gruta Ouviu-se Marrajadas de vento Mas aconteceu Uma coisa curiosa É que de facto A vegetação A vegetação Que lá estava Permanecia Imóvel Sem se moverem E foi aí De facto Que aconteceu A primeira vez A primeira vez Que apareceu Uma menina Que seria Mais tarde Que se identificaria Mais tarde Com a Imaculada Conceição E isto é curioso Porque quatro anos Antes E naquela altura Não havia telefones Ou não havia Televisões Nem nada Dessas coisas O Papa Já tinha dito Que Maria Era a Imaculada Conceição Como é que uma menina Daquela idade De 14 anos Quando ela foi Interrogada pelos padres A saber se aquilo Que ela dizia Era verdade Ou não era verdade Se não era mais Uma mentira E quando lhe perguntava Então a Nossa Senhora Disse o teu nome Disse Então o que é Que o nome é que ela te disse Disse lá no dialeto francês Je suis Le Imaculé Eu sou a Imaculada Conceição E sabes o que é Que isso quer dizer Perguntou o Padre A Bernadette Não É curioso Como é que uma menina Iletrada Como é que ela Foi capaz De dizer aquele palavrão Que de facto Ainda ninguém sabia Portanto Isto é só para dizer Que estas coisas Não são tão Apesar da Igreja Não obrigar ninguém A acreditar Nas aparições Seja em Lourdes Seja em Fátima Não é dogma de fé Mas o que é facto É que isto Nos deve fazer Nazar Eu acredito Que Deus Jesus Cristo E Maria Serve-se de muitos meios Serve-se de muitos meios Para nos falarem E é precisamente Para falar hoje Com Maria A Imaculada Conceição Que hoje é venerada De modo especial Em França E estas imagens São em direto Seja com Nossa Senhora de Fátima E eu digo mais Seja até Nossa Senhora da Aparecida No Brasil Seja até Nossa Senhora Xestokova Na Polónia Onde eu já lá estive E de facto É uma coisa impressionante Uma coisa impressionante Porque Sabe o que é uma pessoa De nós que éramos turistas Andarmos por lá A visitar aquelas coisas A visitar Estávamos na missa Foi uma vergonha Para nós Porque éramos os únicos Que estávamos de pé Toda a gente Estava ajoelhada E nós saímos Dessa Basílica Da Senhora de Xestokova Na Polónia Para um grande Átrio E estava toda a gente De joelhos No chão É por isso que Às vezes Viajar Ver outras Paisagens E outras Culturas Faz-nos muito bem Às vezes a gente Pensa que pelo facto De sermos da Europa E tal Mas de facto Temos muito que aprender Com outras Qualidades Com outras Culturas Com outras pessoas Ora bem Eu vou desligar aqui O meu O meu Direto Com Conferência E até Prestarmos Aqui Até Prestarmos Aqui Também isto Exatamente Até Prestarmos Aqui Ora bem Vamos então Aqui a estes Nossos amigos Olá Para os 79 Que estão Com a nossa Companhia Está na hora De começar Nós hoje Vamos rezar o terço Mas vamos rezar o terço Muito especial Não só Por ser este casal Muito especial Além de mais Estes são especiais Porque são meus amigos Também E eu sei que o inverso Também é verdadeiro Mas vamos rezar o terço Vamos também Pensar nos doentes Vamos lembrar os doentes Precisamente Porque o santuário De Nossa Senhora De Nossa Senhora De Lourdes É precisamente O santuário Dos doentes Eu já estive neste santuário E é impressionante Gente Doente Que mostra Que mostra Que a gente vê Que as pessoas estão doentes Não é Com De toda a espécie De doentes Uns que Na locomoção Outros nos olhos Outros no bócio É uma imagem Que de facto Ficou marcante Eu fui lá A este santuário De Lourdes Precisamente Faltavam talvez Uns três anos Para ser padre E nunca me esqueci mais São daquelas coisas Que nos marcam Perguntamente Está aqui a Marta A dizer Vamos pedir Pelo senhor Padre Augusto Da paróquia de Santa Maria Da Nogueira de Maia Que está internado Com o Covid Vamos sim senhor Até porque De facto Nessa altura Eu peço-lhe que Escreva também Precisamente Essa intenção Ora bem Aqui De facto Eu até queria Por aqui Esta gente Em ponto grande Não sei Se De facto Vai ser possível Não Ora bem Ah Sim pronto Já está Já está melhor Já estão com outra Com outra entourage Ora bem Vamos lá A ver se eu não me engano No meu TPC No meu trabalho De casa Este casal Antes de mais nada Vou começar Primeiro as senhoras Juliana É natural De Pradela Que é precisamente O maior lugar Da paróquia De Nossa Senhora Da Assunção De Espanhela É uma das paróquias Que eu sou paroco Tem 34 anos Eu sei que não parece Mas é verdade Estou bem tratado Tem 34 anos E profissionalmente É engenheira Do ambiente Trabalha Numa empresa De transformação De papel Em albergaria Avelha Está aqui gente Albergaria Avelha Portanto se virem por lá Esta menina Já sabem como é que é Colabora Há muito tempo Na paróquia De Espanhela Também na igreja Concretamente No lugar de Pradela Neste momento Ela está só Está só Como coordenadora Do grupo Coral Mas precisamente Porque Porque aconteceu Uma coisa muito bonita A ela E a ele É que de facto Além de uma filha Que já tinham Aconteceu uma outra E portanto Isto faz com que Ela fez com que Ela que Foi catequista Durante uns seis anos Seis anos A parte disso Não Juliana Sim Que tinha sido catequista Mas enquanto catequista Eleitor Essas coisas todas Que se fazem na igreja Depois Depois a partir daí Esta menina Revolucionou E fez com que Ela deixasse De fazer Aquilo que fazia Resumisse Se circunscrevesse Precisamente A coordenadora Do Coral E também fez com que O André Que é o marido Também Tivesse que deixar Deixar para trás Alguns hobbies Algumas coisas Que gostava de fazer Mas daqui a pouco A gente já fala Tornou-se tudo Mais complicado E acho que todos nós Entendemos isso Com a conchegada De duas Da segunda menina Portanto Porque é mesmo assim Mas há uma coisa boa É que vocês assim Já têm roupa Não é? Exato Sim, sim, sim Esta é um bocadinho Mais comilona A roupa é um bocadinho Mais curta E portanto Ela casou 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 Há oito anos Com o André Mas já namorou Com ele dez anos Portanto já está a ver Que isto realmente Isto está mesmo assente Já é uma vida Isto é uma vida Muitos anos São ambos de Paradela Conheceram-se Nas reuniões Do grupo de jovens Que é que estava à espera Neste momento Já há duas princesas Que é a Francisca Que é a que tem três anos E a Gabriela Que nasceu em novembro Em novembro do ano passado Tem dois meses e pico E mais o que E o André O André tem Eu próprio fiquei admirado Quando eu comecei a investigar Eu não sabia que tinha já Quarenta e um anos Porque realmente Mas realmente Não há dúvida Que é A gente ainda sou novo A gente ainda sou novo Eu estimo que é um espetáculo Não, mas é o facto Do desporto E do Tomás Ninguém vai dizer De facto Que apesar de não ser Uma idade muito forte Comparativamente com a tua Mas realmente Estás aí com um aspecto Espetacular Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E não fiz a barra hoje Hoje eu estava aqui E então O André tem 41 anos É natural de Parabela É comercial de profissão Tem uma grande paixão Além da Juliana E das filhas Claro Ora bem Não gosto que não Tem uma grande paixão Que é a canoagem E agora o outro Bem Ele já foi Campeão nacional Em canoagem Em K1 K2 E K3 É isso ou não? K4 K4 Correu mal Para as pessoas Que não percebem muito Canoagem O que é que é isso? K1 K2 K4 Ora bem K1 K2 K4 É o número de elementos Bom nas embarcações No K1 vai um elemento No K2 Dois elementos No K4 Quatro elementos Muito bem Muito bem E portanto Foste mesmo campeão nacional Campeão nacional No escalão de veteranos Ah Pois isto obviamente Até como todas as coisas É assim Há 20 anos Fui campeão nacional No escalão sénior também Mas já foi há 20 anos Pois é Meu amigo É fácil para dizer com a outra Que a Nuno tem bandara Exatamente Estamos aqui realmente Até um campeão De canoagem Noutros tempos Em que não tinha As três mulheres Para aturar Não é? Agora é mais difícil Ele também foi técnico De canoagem Certo? Sim Técnico na Arcore De canoagem Que é Como o próprio nome diz Arcore Associação Recreativa E Cultural De Lais da Riva Lais da Riva Exatamente Mas depois pronto Com estas mulheres Todas para aturar Alguma coisa Deixar isso Pai E sequer te diga Apesar de ser o teu hobby Ainda bem que deixaste para trás Porque puseste à frente Aquilo que realmente é importante Claro Claro Logicamente Nem se punha de outra maneira Deixa-me que eu te ponha Acima de uma pergunta Que isto não fazia parte Do esquema Isto não é outras coisas Mas A propósito de deixar para trás E tudo mais O que é que tu aprecias mais Na tua mulher? O que é que eu aprecio mais Na minha mulher? Atenção Atenção É um bocadinho É tudo Um bocadinho Ela Como mãe Prontos É fantástico E E como companheira Também Já há muitos anos Mas agora como mãe Era Conheci agora Só esta parte Só há três anos E É realmente fantástico Ainda bem para mim E para as minhas filhas Ajuda bastante Se tu tivesse Portanto Fantástica Pronto E tu Juliana O que é que te cativou Num gajo destes? É a calma em pessoa É? É Eu explodo muito fácil E ele não Está sempre aqui Nas calmas Que às vezes E nerva também Mas é muito apaziguador Isso é bom E faz muito bem A calma dele E às minhas filhas também As vossas? As nossas Certo Correção Correto Ou só depois As nossas Certo 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 Parabéns Pronto É profissionalmente Como já estava aqui A dizer É vendedor De acessórios Para motos Moto 4 Numa empresa em Barroco Que fica em Águeda No concílio de Águeda E mais o que Sempre que pode E as filhas deixam Porque a mulher está lá Sempre que pode Ele também vai Para o Coral Porque ele tem uma bonita voz E portanto É este casal Caro amigo E querida amiga Que tenho hoje Aqui consigo E pronto E acho que vamos começar Precisamente Vocês não estão nervosos Pois não? Não Não Pronto Partindo para sempre Porque isso é verdade E Não Só estamos Diante de 70 pessoas E portanto Isso Para já não é nada E então De facto Vamos começar E vamos começar Da melhor maneira Com o Cântico Querem ver? O Cântico É Amém. 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 E com este plano de fundo deste cântico Nós vamos entrar precisamente naquilo que nos trouxe aqui Que é precisamente a recitação do Terço de Rosário E como é quinta-feira nós vamos meditar precisamente Nos mistérios luminosos, nos mistérios da luz Repare que antigamente, como sabe, só havia os mistérios gloriosos Os mistérios gozosos e os mistérios dolorosos Há 20 anos, mais ou menos, é que o Papa João Paulo II Criou ou instituiu estes mistérios luminosos E no primeiro mistério luminoso nós vamos meditar no batismo de Jesus No Rio Jordão Diz assim no Evangelista Mateus Logo que Jesus foi batizado, saiu da água Então abriram-se os céus E Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba E pousar sobre ele E uma voz vinda do céu dizia Este é o meu filho muito amado No qual custou da minha complacência Neste mistério, e isto vai ser durante todo o Terço Nós vamos ter presente todos os doentes Vamos ter presente também os profissionais de saúde Vamos também ter presente as nossas intenções E por isso basta escrever nos seus comentários Que nós, à medida que, tal como Marcelo Tiago Que está em São Paulo, no Brasil Escreveu neste primeiro mistério Passamos a graça de mergulhar de forma simples Em nossa fé, como fez Bernadette E podemos, já sabem, podem fazer estas intenções E vai ser precisamente isto Que vai agora servir de base A esta dezena que vamos agora rezar Pai nosso, que estás nos céus santificados Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rodei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rodei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que acorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos E livrai-nos do fogo do inferno Perdoai, levai as almas Para o Senhor principalmente as mãos que precisarem Vamos agora ver mais um Um vídeo Ajoelhado Ajoelhado Senhora aceita O meu pecado Senhora aceita Tudo que é Senhor O meu pecado Tudo que é São as marias E são São as marias Toda beleza São as marias Segura São as marias E são as marias E são as marias Nós que acorremos a vós Agradecer Amor que sinto Em teu olhar Calma que encontro Em teu escutar Senhora Sai Meu Calma Senhora Leva Todo Meu Amém. E neste segundo mistério vamos meditar nas bodas de Caná e do Evangelho de São João encontramos a partir do capítulo 2 o seguinte. Naquele tempo realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe, a mãe de Jesus disse-lhe, não têm vinho? Jesus respondeu-lhe, mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E eu peço agora de facto que orientem vocês esta dezena, está bem? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto, ó excelente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto, ó excelente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vais almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, Senhora de Lourdes, rogai por nós. E vamos pedir a Maria, vamos pedir a Maria que olhe para nós, que olhe para cada um de nós. E vamos pedir a Maria que olhe para nós. Mãe, olha para ti, guarda-me assim, neste novo dia. Como eu sou, quero-me entregar, ensina-me a rezar, Ave Maria. E vamos piauí para nós, que olha para ti, guarda-me assim, neste novo dia. Mãe, olha para ti, guarda-me assim, neste novo dia. Mãe, olha para ti, guarda-me assim, neste novo dia. Vem, olha para mim Guarda o meu ser Neste novo dia Quero lhe pegar Ensina-me a ser A teus leia As mãos em minha fé E o que eu mero Que eu me enqueci Venho para estar Junto de ti E escuta E se me enqueci Minha pesca E se me enqueci O que eu me enqueci Sabes dos meus sonhos e alça E que eu me enqueci 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 Ensina-me a dizer Meu sim a ti Vem, olha para mim Guarda o meu ser Este novo dia O que eu me enqueci O que eu me enqueci E que eu me enqueci Ensina-me a pensar A vida O que eu me enqueci O que eu me enqueci E neste terceiro mistério, neste terceiro mistério luminoso, nós vamos meditar no anúncio do Reino de Deus. E em Marcos, no capítulo 1 e no versículo 14 a 15, diz-se assim, Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo, Cumpriu-se o tempo e está próximo o Reino de Deus. E eu neste mistério, para além daquilo que perpassa por todos os mistérios, que é lembrar ao Senhor todos os doentes, com Covid ou sem Covid, para além destes doentes em particular, e também lembrar todos os profissionais de saúde, eu queria, até porque me chamou a atenção neste bocadinho agora que eu li de São Marcos, depois de João ter sido preso. Eu queria pedir por todos os presos, por aqueles que estão há muito tempo, ou há pouco tempo, na prisão. Pelos reclusos que se encontram separados das suas famílias, E vamos pedir pelos familiares dos presos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Deus Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Santa Maria, Senhora do Morda, rogai por nós. Dania do Morda, rogai por nós. Amém. O silêncio vem falando, oh lei, que Maria és de ver, e Maria lhe escondeu, oh lei, que Maria és de ver, e 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 Maria és de ver, Corre, campos verdes, tudo em flor Escuta, amigo, o que Deus fez Minha alma dança em festa É tão grande o Senhor És a praia ao acordar Aquela branca onde o pintou Corre, sonhar e até criar um quadro seu Quando o raio da manhã Entre casa e devagar O silêncio nasce de cor E nos teus braços Jesus, em paz, subiu Oh, Deus Quinta gente ao beira-mar Jogás O profeta falou Guardas no teu coração Cada gesto, cada imagem Para a frente de olhar És a praia ao acordar Aquela branca onde o pintou Onde sonhar e até criar um quadro seu Onde o raio da manhã E em casa e devagar O silêncio nasce de cor E nos teus braços Jesus, em paz, subiu Jesus, em paz, subiu Oh, Deus Junto à cruz, sem entender Esperar Arsizento, vida, dói E o teu Jesus, segredor São teus filhos, mãe Tens agora uma missão Desencai ao acordar Aquela branca onde o pintou Onde o sonhar e até criar um quadro seu Quando o raio da manhã Entre casa e devagar O silêncio nasce de cor E nos teus braços Jesus, em paz, subiu Oh, Deus E neste quarto mistério da luz Meditemos na transfiguração de Jesus No Monte de Alvor Diz o Evangelho de São Mateus No capítulo 17 Do Evangelho Diz assim Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João Seu irmão E levou-os em particular A um alto monte E transfigurou-se diante deles O seu rosto ficou respante Sente como o sol E as suas vestes Tornaram-se brancas como a luz E vamos pedir ao Senhor Nomeadamente mais uma vez Por todos os doentes Alguns dos quais também estão aqui A rezar o ter-se connosco Como certamente já deu conta Para que se deixem transfigurar E que tenham coragem E que não desanimem O Pai nosso que estás nos céus Santo e Cato Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó Maria concebida sem pecados Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Pobai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem E vamos agora escutar mais um cântico Em jeito de vídeo Ou um vídeo em jeito de cântico, vai dar tudo ao mesmo E vamos agora escutar mais um cântico Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que dizer Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz Vem aqui, vejo a imagem, sem saber o que diz remissão dos pecados. E é precisamente com este fundo da Eucaristia, é precisamente neste dia mundial do doente, neste dia em que o Papa nos pede para nos sentirmos, para que sejamos próximos dos doentes, vamos pedir por todos os doentes, dos da Covid, dos sem ser Covid, os doentes que estão aqui connosco a rezar o terço, alguns dos quais com doenças complicadas, vamos pedir também por aqueles que não estão doentes e vamos pedir nomeadamente por este casal, pela Juliana, pelo André, pela Francisca e pela Gabriela, para que eles se entendam, para que o André continue a ser calmo, para que a Juliana continue a ser compreensível, para que possais de facto ter tempo e dar tempo às vossas filhas. Pai nosso, o que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ora bem, estão? Vocês estão a ouvir? Estão? Ah, surgiu aqui um problema pelos vistos. Agora, vamos ver se conseguimos pô-los de novo no ar, mas pelos vistos devem ter caído, a ligação deve ter caído. De qualquer dos modos, agora deixa-me cá ver se conseguimos, às vezes estas coisas acontecem, não é? E sair o mesmo, e sair o mesmo. Bem, de qualquer maneira, caro amigo e querida amiga, não tenho aqui quem faz a resposta, mas tenho aí desse lado. Eu não ouço, mas você ouve-me a mim, e eu entuo quando é que chega ao fim. E então, estava eu a dizer, vou só de facto aguardar um bocadinho, a ver se entretanto eles continuam. Foi de facto o meu computador que morreu, não sei porquê, diz ela numa mensagem que me enviou. Estou a entrar novamente, ok? Então vamos aguardar só mais um bocadinho, e peço desculpa, eu sei que hoje a oração do Terço do Rosário está já um bocadinho demorada, e de qualquer dos modos vamos aguardar só mais um bocadinho, até por uma questão também de delicadeza, como devem entender com este casal. Eu devo dizer-lhe que só foi precisamente ontem que eu os convidei, e eles tiveram que organizar a vida deles, para poderem estar aqui de facto connosco. Inclusivamente eu sei que, como eles têm duas filhas, a Gabriela e a Francisca, uma delas de facto, a Gabriela é pequenina ainda, a outra também é pequenina, claro que tem três anos, mas a mais pequenina tem dois meses. E portanto, para que este casal pudesse estar aqui, isto significa que, por exemplo, a avó, ou seja, a mãe da Juliana, por exemplo, teve que estar a tomar conta deles, não é? Teve que estar a tomar conta deles. Bom, se calhar enquanto eles vêm e não vêm, se calhar melhor é continuarem. Então, eu vou dizer, e você vai dizer daí, está bem? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito à vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém e agora já estão me ouvindo, estão? Estou no telemóvel, peço desculpa que o meu computador foi então agora respondam Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno rogai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem e antes das Três Avemarias nós vamos vamos ver mais um cántico e aí e aí Amém. 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 pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E por todos os nossos defuntos, por todos aqueles que morrem e em que a família quase já nem tem tempo, nem disponibilidade de se despedir, pelas pessoas que nem sequer podem fazer luto, por aqueles que já faleceram, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. E depois destas Tras Evas Marias, pelas intenções de Santo Padre, vamos terminar só mais um bocadito, vamos terminar esta nossa profissão de curso de Rosário com a Salve a Rainha. Salve a Rainha, Mãe de Deus, e Vida de Deus, que nos transforme a nossa salva, a vós progamos, os carizados filhos de égua, a vós, nos inspiramos, os meninos chorando, e os falos do ar e as minhas, e apoio, a vida nossa, e os avós, Padre, os olhos de misericórdia, os olhos de nós a nos convém. E depois desde este terra, nos mostrais o bendito fruto do vosso bem-não. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Deus de Maria, rogai por nós também de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Amém. Ora bem, eu agora queria propor-vos, não sei se é possível ou não, Vamos ver se eu consigo. Eu vou colocar aqui no videoaula, eu vou colocar aqui uma oração, que é a oração precisamente para o Dia Mundial do Doente, em que nós somos convidados, claro que aqueles que têm telemóvel vão se ver um bocado aflitos porque isto vai ser muito de moda. Eu podia, de facto, que vamos então para a primeira parte desta oração, para que nós possamos todos devagar recitá-la, uma vez que deve ser um bocado difícil para aqueles que têm telemóvel. Então, ok. Ora bem, vamos então rezar o que está a negrito. Pai Santo, nós somos os teus filhos. Podem continuar. Conhecemos o teu amor para cada um de nós e por toda a humanidade. Ajuda-nos a permanecer na tua luz, para crescermos no amor recíproco e a fazermos-nos próximos de quem sofre no corpo e no espírito. Jesus, Filho amado, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, és o nosso único Mestre. Ensina-nos a caminhar na esperança. Faz-nos aprender contigo, sobretudo na doença, a acolher a fragilidade da vida. Dá-nos a tua paz para os nossos medos, o teu conforto para os nossos sofrimentos. Espírito Consolador, os teus frutos estão a paz, a humildade e a benevolência. Alivia a humanidade aflita por esta pandemia. Trata com o teu amor as relações feridas. Dá-nos o perdão recíproco. Converte os nossos corações para que saibamos cuidar uns dos outros. Maria, testemunha da esperança ao pé da cruz, ora por nós. Vocês estavam a rezar do... Do telemóvel. Do telemóvel. Do parabéns pelos olhos que vocês têm ainda. Cuidem deles, cuidem deles. E vamos, estamos já na reta final, só que antes vamos agora fazer a consagração à Nossa Senhora também com um cântico. E vamos, vamos lá. Senhor, minha mãe, minha mãe, meu Deus. Minha mãe, Deus me ap político. Amém. Os meus ouvidos, a minha boca, e o meu coração, inteiramente, todo o meu ser, o Senhor é minha, ó minha mãe, eu lhe ofereço toda a voz minha e prova. Da minha devoção para convosco, os consagro, neste dia e para sempre, os meus olhos. Olhos, os meus ouvidos, a minha boca, e o meu coração, inteiramente, todo o meu ser. E porque assim sou vossa, vou incompará-la. O meu coração, inteiramente, todo o meu coração, inteiramente, todo o meu coração. O meu coração, inteiramente, todo o meu coração, inteiramente, todo o meu coração. O meu coração, inteiramente, todo o meu coração. Quem não vos conhece, quem não vos conhece, e agora com esse termo, vocês até parecem mais bonitos e mais coisas e tudo. Favorece-nos, favorece-nos. Se eu sabia... Fato com sarrugas e tal, não, mas realmente é outra qualidade a câmera, tem outra qualidade, de facto. Sim. Não, mas obrigado. Desculpem lá este mau jeito. Desculpem lá nós o que aconteceu. Ah, é tão bom. O material tem sempre razão, pai. Tem sempre razão. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Diga-me só uma coisa. Vocês rezam alguma coisa com ela ou não? Vamos tentando, mas ela ainda não me... Já se sabe vencer. Ela sempre põe uma música de cânticos da igreja. Ela vem sempre ouvir. Vem sempre aqui estreitar porque conhece alguns nossos e vem logo a correr isso. Mas assim, rezar, rezar, não. Pronto. Pronto. Isso é parte das avós. Mas também, mas também quando ela chega à igreja para a missa, vocês devem dizer Jesus e coisa assim. Sim, 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 sim. Isso sim. E aponta a igreja para mim. Olha o Jesus. Ela também a conhece, também a conhece. Eu sei que sim, eu sei que sim. Mais uma vez, muito obrigado. E então, como terminamos, mostrem-me um bocadinho a vossa filha, pá, que ela já foi embora. A pequenina. Não, não, essa aí. Ela já ouviu outra vez. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É que, de fato, como estavam assim tão acolhidos. Já vai ver um pouco. Isto é um pouco de trás. Ah, estou um pouco, Nina. Esta, para quem não conhece, é mãe da mãe. Portanto, é a avó Poneirenta. Muito. Que é a mãe da Juliana. Mãe da Juliana. Coitadinha. Já está bom. Passa a dormir. Olá, querida. Olá, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O meu coração, o meu coração, você é só você. O meu cérebro é enorme e não uma face. Mas tem um ponto fermo em aquela estrela lá. A estrela morar é fissa e é só lá. A estrela morar é fissa, a estrela se curar. Al centro do meu coração, você é só você. Tudo está em torno a torno a me, em função de você. A estrela morar é fissa. 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 E pronto, mais uma vez muito obrigado para este casal, para esta família, para a Juliana, para o André e para si. Já sabe que às quintas-feiras, às quintas, às 21, me pode encontrar aqui em direto, seja para fazer aquilo que fizemos hoje, para rezar o Terço do Rosário e desta vez foi mesmo com a Juliana e com o André, seja para fazer entrevistas, desta vez até foi uma espécie de dois em um. Seja para, de facto, para falarmos daquilo que não se fala, mas que só se sente. Muito obrigado para si que está aí e é como dizia neste rodapé que eu coloquei agora, de segunda à sexta-feira pode sempre acompanhar a Eucaristia que eu celebro no Patronato de Nossa Senhora dos Dores, com os missionários reparadores do Sagrado Coração de Jesus, de segunda à sexta às 18 horas, perdão, de segunda à sexta às 19 horas e ao sábado e ao domingo, às 18 horas. Pronto, eu sei que queria mais, mas agora também é tempo de ir embora. Por leite, para si, boa tarde ou bom dia, conforme a hora e o local, volte sempre, que eu estou por cá, como sabe. Obrigado. 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 Obrigado.